Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, já está pronta nossa ferramenta caseira desta semana. No próximo vídeo vou mostrar para os amigos como eu fiz esta máquina multiuso 3 em 1. Desengrosso de rolo para madeira, lixadeira de disco e afiador de brocas. Uma ferramenta caseira incrível, feita totalmente com materiais que iriam ao lixo a custo zero, daquele jeitão do nosso canal. Falta apenas alguns detalhes de edição para que o vídeo do passo a passo fique disponível para os amigos. Soon, ouvirá da moça, só fica em um momento de perguntar o meu verão. Dois, porquê, se virem adorando a caixa de caráquil. Dois, porquê! Dois, porquê, se virem adorando a caixa de caráquil. Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.